Hã 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 Você quer ser a sua agressivo Vou deixar a sua burda ardendo Putaca pa 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 Eaeh Caralho Caralho Toma toma Vai tomar toma E quatro paredes eu vou acabar contigo E quatro paredes eu vou acabar contigo Você quer ser isso agressivo Ou deixe a sua burda ardendo Caralho, caralho Toma, 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 toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, foi? Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Toma, 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 toma Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi 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 Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi 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 Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi 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 Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi 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 Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi 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 Você quer ser isso agressivo, o deixe de a sua burda ardendo Caralho Com a tua parede eu vou acabar contigo Com a tua parede eu vou acabar contigo Você quer ser só agressivo, vou deixar sua burda ardendo Com a tua parede eu vou acabar contigo 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 E quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer sexo agressivo 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 E quatro paredes, eu vou acabar contigo E quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer sexo agressivo Você quer sexo agressivo Caralho Caralho E quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 Somel de Dutch Em quatro paredes, eu vou cantar contigo 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 Você quer sexo agressivo, ou deixe a sua vuda ardendo Com quatro paredes, eu vou cantar contigo Em quatro paredes, eu vou cantar contigo Em quatro paredes, eu vou cantar contigo Você quer sexo agressivo, ou deixe a sua vuda ardendo Com quatro paredes, eu vou cantar contigo Em 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 quatro paredes, eu vou cantar contigo Caralho Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quatro paredes, eu vou calar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer sexo agressivo, ou deixe a sua burda ardendo Toma Toma Toma, Toma Toma Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi Você quer sexo agressivo, ou deixe a sua vulta ardendo, botata-ap-ap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap Caralho Caralho Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer senso agressivo, ou deixe a sua burda ardendo Puta tapapapapo Caralho Caralho Toma, toma, vai em toma toma Toma, toma, toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer ser isso agressivo, ou deixe a sua burda ardendo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer ser isso agressivo, ou deixe a sua burda ardendo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer ser isso agressivo, ou deixe a sua burda ardendo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Você quer ser isso agressivo, ou deixe a sua burda ardendo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com quatro paredes, eu vou acabar contigo Em 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 quatro paredes, eu vou acabar contigo